Daqui vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN com Gerson Vassoff. Meu amigo Gerson Vassoff, sexta-feira amanheceu, meu amigo, com mudanças no primeiro escalão do governo. Conta pra gente, bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí de Três Lagoas também. Bem, pois é, hoje nós tivemos a primeira entrevista coletiva marcada pelo governo do Estado em 2024, tá? E ela foi marcada aí pro governo apresentar aí um plano de ação pra esse ano e também, e principalmente, para o que nós já estávamos especulando aqui pela CBN Campo Grande, que são as mudanças no alto escalão. E bom, vou levar pra vocês então quais mudanças são essas, tá? Bom, a partir de agora nós tivemos uma mudança na CGOF, tá? O administrador de empresas, Rodrigo Pérez, assume o lugar do secretário Pedro Caravina como secretário de governo e gestão estratégica. Então, nós tivemos por lá nessa manhã, o empresário Rodrigo Pérez estava por lá, disse que leva então a sua bagagem, a sua experiência como administrador, como um gestor pra essa vaga então como secretário de governo e gestão estratégica. Bom, com essa mudança, o secretário Pedro Alê Calavina volta então para a vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele já havia sido eleito como deputado, o governador então fez o convite pra ele assumir o secretariado, ele aceitou, assumiu e agora então volta para o cargo como deputado estadual na Assembleia. Em breve, vamos nos encontrar com eles nas sessões plenárias por lá. Bom, com isso também, quem estava como suplente do Pedro Alê Calavina lá na Assembleia era o deputado João César Mato Grosso. Então, o deputado que estava como suplente agora vai ter que deixar o cargo como deputado e o governador Eduardo Hilde já disse então que João César Mato Grosso agora assume como secretário adjunto da Casa Civil aqui de Mato Grosso do Sul. Então, ele continua ainda na área pública, continua ainda na área política aqui no Estado, tá? E a última mudança então é na secretaria, na SEAD, na Secretaria Estadual de Administração, tá? Quem está atualmente nesta secretaria é a Ana Carolina Nades, ela que é a nossa atual secretária já há mais de oito anos e ela então vai deixar o cargo, ela disse que é por motivos pessoais, ela também estava lá no coletivo de imprensa, disse que está deixando o cargo nesse momento por motivos pessoais, que já havia prolongado a sua estadia nesse cargo com mais um ano a pedido do Riddle, mas que ela já queria um ano atrás deixar o cargo também. Ela também que é advogada, quer então alcançar novos outros cargos, quer melhorar a sua carreira profissional também como advogada e também na gestão pública onde já está, no serviço público onde já está há mais de vinte anos. Então, ela quer realmente ir para outros objetivos profissionais nesse momento e por motivos pessoais deixa o cargo. O governador Eduardo Rídeo ainda não disse quem vai ficar na Secretaria Estadual de Administração, não disse quem toma o lugar, a Ana Nades, mas ele disse que sim, vai junto a ela então em busca de um novo nome para ocupar esse cargo aqui em Mato Grosso do Sul. Essas são as principais mudanças que nós temos por enquanto no alto escalo do governo do Estado e o governador ainda antecipou algumas outras mudanças também, mas também sem nenhum nome por enquanto. Ele disse que até o Carnaval ele vai nomear mais três secretários adjuntos aqui em Mato Grosso do Sul. Um na Educação, um na Secretaria de Cidadania e um também na CETESC. A gente continua acompanhando toda essa situação. Eu estive por lá nesta manhã, nós tivemos ali uma coletiva de imprensa com todos eles, todos os que eu disse nesse momento estavam pela manhã lá, quem também pode ver aí pelas imagens. Então, nós temos um relato de cada um deles, temos mais detalhes como vai ser o plano do governo do Estado para esse 2024 e todas essas informações já vão estar em breve lá no nosso portal ICN67 Israel. Mas como você disse, temos mudanças já fechando a semana aí no alto escalão do governo.